Parece uma TV, a gente falou aqui, velho, como assim, cara, pegou a cadeira ali de jantar na cozinha, tá ligado, né, também, né, ó, tecladozinho de cria, tá ligado, sem RGB, bem modesto, né, é que você não viu o que tem em cima da tela do PC dele, isso é o que, mano, isso aqui é um vídeo, isso é uma coisa do Luffy, caramba, esse é o chapéu do Luffy, mano, em 4K, vai também mostrar sua cabecinha, né, tá ligado, né, É, tá ligado Ó, tem, ó, tem o mouse, gostei do mouse, esse mouse aqui, é de quem, da Redragon? O roteador aqui do lado, que é pra internet pegar melhor, né, e cadê o computador, velho? Não sei Ó, primeiro, ele coloca o setup aqui do lado da cama, que é pra ninguém mexer, tá bom, cada alguém mexer, ele dá uma lapada, né, mano? É, tá ligado, hein, não, eu sou, é, tá com as gambiarra aqui feita, aqui o cabo de rede, perto da tomada, que se exploda e explode logo tudo de uma vez, né, e... É, tá ligado, ó, explodiu já tudo aqui, não tem mais chance não, tem volta não, hein, cara O centro da vida é o notebook, né, tá ligado, isso aqui é o que aqui do lado, eu achei, né? É que você não viu, ah, tem o mousezão aqui do lado, o mousezinha é da mesma marca do meu, tá ligado, mesma marca do meu É, o mousepad dela, é, é a capa do notebook Que é isso, cara? É a capa de dormir, cara Uma caixa de ovo, cara Que é isso, mano? Mano, ah, isso aqui é o ar hercule dela Ela usa isso aí de bula Entra aqui, é pra resfriar, cara, que isso, mano Que é isso, velho? Ixi, peguei mais É... Caramba, tá com a cadeira RGB Ah, gostei, mano Já não gostei, já não gostei, tá me humilhando É, tapizinho bem padrãozada, né, velho, aqui de, tá ligado, de... Bento, né, cara 40 mil reais Uma curiosidade, Zip, uma curiosidade, a cama dele tava todo um lixo, tava desfoguzada Tá pra mesmo, depois ele arrumou o prate Olha, ele colocou uma segunda tela que desafia a lei da gravidade aqui, né, porque, tá ligado Agora, como é que ele vê o chato? Ele vê o chato assim, cara, olhando pra cima, ai, meu pescoço Caramba, ele tá mostrando até a cama, velho O Ismael queria ver a porta dele, a porta dele é do barulho Olha, ele botando os LEDs ali Caramba, velho, que isso? Parece coisa de filme Então Parece que ele mora dentro de um aquário, velho Aquário? Sei lá, ele me vê na minha mente um aquário, então A primeira coisa que eu vejo na minha mente é um aquário, são uns peixinhos aqui nadando aqui, ó Por aqui assim O Ismael aqui deitado aqui, fazendo peixão alta Ó, bora ver de novo, bora ver aqui agora Esse outro setup aqui, ó, do Netflix Ah, olha esse daqui É amigo pessoal Também amigo, mas isso aqui já é bem mais básico, né? Já dá pra ver que é real, cara, dá pra ver que é bem real, né, isso daqui, né? Gostei, o gabinete dele parece com o meu, cara Esse gabinete aqui parece total com o meu Esses LEDs aqui, porque o meu LED, ele é fixo, ele não muda as cores, tá bom? Ah, gostei aqui do, colocando o headsetzinho aqui bem básico, né, cara? Bora ver aqui Aqui em cima, acho que não é básico, mas só, bom, parece, né? Gostei do teclado, o teclado tá lindão, gostei E gostei do monitor curvo, cara Meu PC aí não tá pegando, mas é importante participar, né? Não tem problema Ó, meu PC aí não tá pegando, mas Use o celular porque o PC explodiu, tá? Meu celular é o Moto G50 e... Caramba, o cara mostrou tudo, cara Tela da Shopee de 50 reais Tela quebrada Calcaça quebrada Toda fechada porque o meu irmão caiu de moto com ele Ué, cadê o celular? Não, não, agora a gente quer ver o celular, né? Caraca, é o de moto Gente, o setup do cara é o monitor? É só o monitor Não, não, é uma comédia Eu gostei pela comédia Eu gostei pela comédia Ó, o setup do cara é o monitor e uma... Esse é o que de sapato aqui atrás? Que eu coloquei dentro do sapato, que eu esqueci É, palmilha Sem contar a tomada de última geração, cara Aquela que a minha avó usava, mano E ainda a madeira da cama deles Tem a madeira da cama deles E ainda tá o... Como é o nome da madeira? Como se chama a madeira da cama? É assim? É, né? É Ah, aqui atrás Gente, aqui atrás do gabinete, cara Aqui atrás do gabinete, mano Ah, o gabinete tá atrás Que isso, cara? Ah, mas... Ela ainda mostrou... A fatura paga Olha aqui o comprovante, ó Ai, eu entro aqui e vou ser produzido Falou? Ah, fofinho, cara Ó, mostrou o teclado gamer sem iluminação O LED quebrou, queimou, né? O mousezão Tá ligado, né? Aqui, ó Não dá pra ver, mas tem o mouse E o monitorzão dele aqui, ó Ave Maria Fonezaço Fonezaço Aí Aí Entra no meu servidor Ó, primeiro Já gostei Já gostei aqui, mano Olha só, gente Parece aquelas lojas de eletrônico, né? Que fica toda assim jogada Isso aqui Isso aqui é o SSD dele Jogado aqui dentro Fica aí, ó Não quero mais tudo no SSD Salve, Zyper Ó, calma Vamos ouvir Calma, vou dar play agora De play Salve, Zyper Aqui é o... Árvore Como você já tá sabendo? Bom Esse daqui É o meu PC Não, ele tá aberto Porque tô fazendo umas manutenções nele E tá arrumando Mas aqui é por isso Tá arrumando Aqui tá minha tela Não sei se é de cria Vou virar aqui Ó, essa aqui é minha tela Eu dou um novo, viu? Meu teclado Eu dou um novo E meu mouse Agora, agora vai me segura Mano, foi educadíssimo ele Tá, tá, sim, ó, pai Não liga, tá? Tá arrumado Eu tenho que arrumar depois o cabinete Falou, é nóis E foi? Cara, gostei Ó, gente Olha, olha só Primeiro que parece que ela tá na eletrônica, né? É Mas, mano Mas olha só, gente Como é que o cara pensa? É que o cara compra tudo topzão Gostei, gostei Ó, olha só Esse leder Que é ao redor do mousepad Lindo, maravilhoso E o cara não ajusta nada, velho Cabo ali atrás Eu vi Cabo de energia Bom, esses aqui Tem mais cabos que os gostei Tem mais cabos Mousezão Gostei do mouse Ele tem o mouse mesmo É o mesmo que não Não, não, não É por isso Eu tô arrumando O próximo é o do Characidas Caramba Tá te sacando a gravidade, menina O Characidas tá de brincadeira, velho Nem dá pra ver O cara É o gabinete aranha, velho É o gabinete aranha O cara pendura o gabinete Na parede Desafiou a física É 10 O cara pendura o gabinete na parede Essa é cada uma Cada uma É cada uma É só o básico aqui Chate Não mostrou a cadeira Ó, monitorzinho curvo Gostei 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 Ó É Conexão na parede aqui Maravilhosa Tá bom Nem parede Não dá nem pra perceber Então Tecladozinho legal Gostei do teclado Gostei do teclado iluminado Tá na minha live Ave Maria Doido Gostei Ó Esse aqui é o que aqui do lado? Que eu não sei aqui do lado É o que? Ah não Esse é o mobile dele Aqui é a câmera Aqui Mano Aqui é a câmera A S Ah A S É o mobile dele aqui ó Voltar Meio Mas como ele tá vendo Tirando a foto daí Ah Entendi Olha só Esse aqui é o suporte do gabinete Ah Entendeu só agora Ah Eu achei que tava pendurado aqui Sei lá Ah o gabinete tava colado na parede Com o super bonde né Acho que ele não vai colar na parede Sei lá Cara O cara Você tá doido Vai que ele se multa Como ele vai ser O design na parede Já começou Sou pobre Sou prob Sou prob Ah não Aí o cara brincou Demais Ele mandou ainda com a vibe Gostei cara Gostei Olha Nossa Que celular lindo Maravilhoso Cara Mano Sem risco nenhum Esse celular Celular aqui Nada Nada sujo Tá bom Aqui Mais limpo possível Aqui ó Tá ligado Oxi Luiz apareceu aqui Mano A gente É a cara do Luiz Cara A minha cara Maravilhosa Aqui Mano Briga comigo Cadê minha cara aí Caralidas Luiz Será que É a cara De boa Boia Como é que tirou o print Do próprio celular Não sei cara O que ele fez aqui Isso é uma caixa De madeira Aqui ao redor Esse é um papelão Aqui embaixo É o cinema Ah Isso é o cinema Dele Chate Ah Adianta no cineminha Tá ligado Assistindo a live É o cineminha Da galera Não tem o que reclamar Não Chate Tá bom Gostei 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 Gostei